Olá pessoal, olha que coisa mais fofinha o meu pavãozinho. Essa ideia eu fiz ela tirada da internet algumas partes. Peguei o corpinho de uma parte, o pezinho de outra, a cauda aqui de outra. Então, fui montando aqui um modelinho, espero que ajude vocês. Aqui está o molde, para você ter esse molde é só você dar um print agora na tela do seu celular e você já tem o molde para começar a confeccionar seu pavão. Lembrando que essa é uma montagem que eu fiz e espero que ajude você assim como tem me ajudado. Então, vamos para o passo a passo. Quer aprender? Então, fique comigo até o final do vídeo. Vou deixar ele aqui reservadinho. Depois de recortar peça por peça, é só transferir o molde para o EVA. Já risquei eles aqui e vou recortar. Vou precisar de 10 partes para a cauda do pavão. Recorte só uma vez o corpinho, já está aqui riscadinho. Duas patinhas, 10 círculos maiores, 10 círculos menores e 10 menorzinho ainda e duas asinhas. Vou recortar aqui e já venho com todas as partes recortadas, prontas, só para a gente montar juntos. Já estamos aqui com todas as partes recortadas, vou reservar aqui e fazer o nosso primeiro passo. passo, que é a hora da montagem, certo? Passa a cola e vai colando um sobre o outro. Deixa com pouco espaço entre um e outro, para que dê tudo certo, todas as penas, né? Aqui já estamos quase na metade. Olha, aqui ficou com nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, se quiser mais um, dá para colocar, ele fica bem retinho. Se fosse o verde sem glitter, olha só, que bonitinho, gente. Próximo passo, enfeitar aqui a cauda. É só ir colando aqui os enfeites. Agora, o miolinho menor. Terminada aqui a cauda do nosso pavão, vou reservar ela aqui e vamos fazer o corpinho dele. Para o corpinho, é só colar os olhinhos. Faz aqui os furinhos do nariz. Se você tiver essa tinta aqui 3D, faz aqui as bolinhas do olhinho. Aqui está o olhinho e nariz terminado. Agora, só vira aqui a parte da rasinha. Os pezinhos. E o corpinho do nosso pavão está quase pronto. Falta só os negocinhos aqui de cima da cabeça. Prontinho. Olha como ficou o pavãozinho. Agora, se quiser, você já pode vir e colar ele aqui em cima. Eu tenho medo de não aparecer muito a cor azul, na cor verde. Então, eu fiz esse destaque aqui no Outram. Coloquei um contorno branco. Assim, o pavão aparece mais. Ele destaca mais entre as penas. E fica mais resistente. O que eu vou fazer? Vou colocar só daqui pra cima a parte branca. Então, está terminada essa parte. É só vir aqui. Colar o pavãozinho em cima da cauda. Se você quiser deixar assim, já pode deixar. Mas, eu quero fazer o contorno dele todo. Pra ficar igual esse. É só você colocar aqui em cima do EVA branco. E passar a cola. E colando ele todo. Feito isso, é só recortar. E vou fazer aqui mais três pavão. Quando todos estiverem prontos no cenário, eu volto aqui com o resultado final. Meu painel ficou desse jeito. Olha que gracinha, gente. Como será que eu fiz para ele ficar de pé? É o seguinte. Você vai recortar aqui um rolinho de papel alumínio. Como esse rolinho era pequeno, eu precisava de cinco. Eu recortei esse tamanho. Mas, na hora que eu colei atrás do pavãozinho, ele caía. Ele vinha pra frente. Então, olha só. Eu coloquei fundo. Coloquei um pouco de areia dentro. Pode ser pedrinha. E revesti ele. Pra dar um acabamento aqui legal. Mas, se não quiser revestir, não tem problema. É só colocar papelão embaixo. Papelão em cima. Se você ver que ele vai ficar tombando, né. E agora, ele ficou bem firminho. Não vai cair fácil. Ficou super firme. Pode ligar o ventilador lá da sala. Que ele vai ficar bem tranquilinho. Que não vai cair. A base, como eu fiz. Vou tirar aqui pra vocês verem. É um papelão. Eu só revesti esse papelão com EVA. Fiz uns recortezinhos. E colei. Tinha umas florzinhas. Umas cascas aqui de árvore. Só pra dar um charme a mais. Na hora que eu precisar utilizar esse painel aqui para uma outra. Para um outro cenário. Para um outro incentivo. Eu posso estar usando tranquilamente. Porque não colei nada aqui. Não vai ficar furando, espetando pra estragar. Então, ele sempre vai ficar assim novinho. Porque os bichinhos é só chegar e colocar em cima. Então, pra que serve? A criança chegou na classe. Ela vai pegar o pavãozinho dela. E vai colocar aqui no painel. Nesse gramadinho. E assim, conforme o número de criança que vier no dia. Ela vai pegando o pavão de um outro lugar. Você pode estar colocando em um outro lugar. E ela vai enfeitando o seu painel. Olha que graça. Ai, eu amei fazer eles. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Façam também. Vai deixar aí mais colorida a tua classe. E eu tenho certeza que as crianças vão gostar bastante. E eu tenho certeza que as crianças vão gostar do pavão de um outro lugar.